Nós vivemos neste momento com uma conflitualidade latente, por exemplo, o último livro do Jornal Loureiro de Santo, que aí chama A Guerra Entre Nós, que é, de facto, nós estamos a viver com movimentos que não têm a ver com as guerras tradicionais em que exércitos de choque ou na determinada época do ano, mas sim com uma conflitualidade permanente que vai para várias zonas do globo. E temos aqui, pela primeira vez, também os fatores aceleradores que podem levar às condições para... há causas para a guerra e há condições para haver guerra. Hoje em dia, temos um conjunto de fatores, nós chamamos de fatores disruptivos, que são extremamente graves e que podem agravar, no fundo, são aceleradores da mudança para levarmos a um estado de conflitualidade permanente. E são basicamente três. Nós pensámos bem. A primeira, provavelmente aqui também discutido ontem, tem a ver com as alterações climáticas. Temos um mundo que neste momento está a perder capacidade de vivência pela nossa própria forma como o abordamos e o vivemos. Tem a ver com a sustentabilidade também. A sustentabilidade. Quando há menos recursos, quando começa a escassear, quando começa a haver mais fenómenos, quando as pessoas são obrigadas a sair do sítio onde estão para ir para outros sítios, e lá está este fator que o segundo que eu vou falar, que é a demografia. A demografia, ainda agora sim, o novo censo que atualizou, afinal, não era em 2050, aqui onde está 9 mil milhões, mas em 2053 vamos ser 10 mil milhões, 10 mil milhões de pessoas, e basta lembrar que, no princípio do século XX, éramos 1,6 mil milhões. Uma diferença é que a sua vida, 6 mil milhões de pessoas, consumiu um pouco. Cada vez que alguém passa da classe pobre para a classe média, e ainda bem, passa a consumir cerca de 12 vezes mais. Portanto, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de um desequilíbrio demográfico, que se vai juntar a um desequilíbrio climático, que leva imensos povos, nomeadamente, na zona do Sahel, da África, etc., onde começa a desaparecer a água doce, que leva a que as pessoas, no fundo, comecem a caminhar para isto. Sendo que o terceiro fator, obviamente, é o choque de valores que vai levar isto tudo. Estes são três fatores agravantes, que não têm nada a ver ainda com o que é que leva as pessoas a conflito balizar, portanto, o que é que leva, no fundo, à radicalização, de um ponto ou para o outro, só o facto de existir esta condição, em que estamos a viver com um planeta que está, neste momento, doente, com um problema demográfico, em que não temos solução à vista para fazer com um planeta mais doente, que temos água, comida, alimento e distribuição agrária para todas as pessoas, e, depois, um terceiro tem a ver com este paradoxo que neste momento estamos a viver de algum choque de valores que andamos à procura de desenvolvas utopias. Essa pressão demográfica é potenciadora de conflitos? De que maneira? É potenciadora porquê? Primeiramente, nós já temos quatro guerras, hoje em dia, que chamamos de guerras do clima. Começaram, fundamentalmente, por uma razão climática. A primeira foi o Darfur. Darfur, o lago secou, uma zona enorme de norte vem para sul e começaram aí os conflitos. A Sílvia teve quatro anos seguidos de seca. Nós temos que nos lembrar disso. Oitenta por cento do gado morreu. As pessoas saíram das cidades e foram para Alepo e foram para Damasco. Portanto, estamos a falar, neste momento, de movimentos que, depois, com um número de cidades de 35, 40 milhões de habitantes. Estamos a falar de zona, por exemplo, do deserto de Saara, que chega a avançar 20 quilómetros num ano. Toda a pressão demográfica, um país que vai a Nigéria, que tem 195 milhões de habitantes, mas vai chegar aos 400 milhões de habitantes, a sair das zonas que já não têm fertilidade, ou como o Bangladesh, que está a perder a água. O Iêmen, que é uma guerra terrível, neste momento não tem água e população. Portanto, o que é que está a acontecer? Está a coincidir no mesmo sítio os maiores crescimentos demográficos e as maiores perdas em termos de qualidade de vida. Por exemplo, a África chegará no ano 2050, de acordo com o Poblations Research Bureau, vai chegar aos 2,5 bilhões de pessoas. No fundo, vai-se ficar mais do dobro. Estamos a falar de um período muito curto. A Ásia vai chegar aos 5,3 mil milhões. Onde é que estão os problemas agravados desta mesma... dos acuíferos, por exemplo, a água doce? É aí. Portanto, a demografia. As pessoas... Isto ainda não é que és de vida. Mas temos muita gente a viver em espaços muito reduzidos. Basta pensar, por exemplo, no rio que vai da Índia, que é o Brahma Putra. Temos 1,2 bilhões de pessoas dependendo desse rio. Se esse rio desaparece, vão viver de quê? Porque atravessa nove países. Ou do rio Nilde. Portanto, estamos a falar de zonas em que está o stress hídrico, associado a uma demografia crescente, e que neste momento sabemos cientificamente que vai chegar aos 10 bilhões de pessoas. Neste momento o planeta não está preparado. Portanto, essa massa... E como não temos ainda solução, temos que nos preparar para isso.